Vai gravando seu bairro, todo aqui! Primeira vez que tá usando de ônibus na vida! Caraca, ainda é puteiro, Otávio! Não, não. Tá bom! Vai! É puteiro! É puteiro! Eita puteiro! Fica pra trás! Não! 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 Fica lá dentro da casa! Fala! Fala! Faleu! Caraca! 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 E aí o Drake dando sua palestra ali ó, ele é a cara do Drake, não dá pra dar zoom, esse é o próximo, ele é gay, esse é o player 2, ele é gay e... Ah, ele apareceu! Caralho, o que aconteceu? Então beleza, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão tirar a foto? Você! É a primeira vez que eu sou o número 1 na minha vida, eu não confio isso! Vamos fazer um vídeo bem bacana? Eu preciso de vocês! Tá faltando um elevador no Enga, Ayanguera tem a gente não? Mano, onde vai tu? Quem tá feliz que eu tô? Eu tô triste, eu tô triste, eu tô muito triste! Mas eu tô feliz não, eu tô feliz não! Eu tô triste! Tá feliz não, eu tô feliz não! Eu tô triste! É uma imagem de espírculos fi vc da música! Eu tô triste! Muitos filmes... AAAH! Ahm! Eu peguei o sete, nós é menos o quê? Nós é sete, menos o quê? Isso é um sete. Só faltou mais um. Tem não, Drake? Tem sim. Vai, Drake! Cinco. Oi, Michele! Seis. 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 Ai meu Deus, que sonho, o Drake tá do meu lado. O Drake tá do meu lado. O Drake tá do meu lado. É do show, porra! Mostra eu com o Drake, mostra eu com o Drake. Olha a festa! O Drake! O Drake! Agora que tem essas coisas lá em cima, pera... Ali, olha, olha, andares. Andares. Dá pra pular lá de cima. E se matar. Mas se você for um cara esperto... Você morre. Igual a mim... Não sei sobre mim. O legal aqui, Dayan, agora é que tu conhece o Drake. Ele tá ali atrás. Olha lá, olha lá, o Drake! Drake! Ah, o Drake! えっ... Ah, o que não é? Ah, o doce, vai, vai! Vai, não vai, não vai, não vai! E vai, não vai, não vai! Ah, o que é que eu faço fazer? Ah, o Meta. E aí 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 Caralho Vai abaixa a mão É gostoso É muito gostoso Ó o outro aqui ó Tá pô, esse menino não quer nem saber o que ele vai fazer com a menina Gostoso Vai, vai, vai Vai É doido, é gostoso comprar isso daí Porra, bicho Tênis 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 Eu tenho Tá bom, chegou, chegou Acabou a punheta Acabou a punheta E eu estou indo embora Vou me jogar daquela sacada Não acendeu, mano Calma Drake, Drake 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 Tu é o Drake, cara Que? Tu é o Drake Foi a cara do Drake Pode crer Sim Que тогда bonita Boa Sala 10 de... Essa sala não tem nome. Mas não consegue sair. Música Essas músicas daqui é tudo balada gay. Mas a Anhanguera é da hora. Tem pepeca. Tem pepeca. Tem pepeca. Bolsonaro 2018. Acabou. Acabou tu. Não acabou? Acabou. 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 Ficou gente lá. E tão reclamando por causa do nosso som. É tão reclamando do meu som. Vieram ouvindo funk eu não posso ouvir trap. Na minha caixinha. Na minha caixinha. Caralho. Eu não sou não. Eu escuto trap porque eu gosto de rolo. Coloca lá no seu canal. Vou te dar uma ideia massa. Sai daqui rapaz. Sai daqui. Respeita meu ovo. Eu gosto de travesti. Fim do vlog. Se inscreva-se no meu canal. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso ter mais inscritos. Viva o meu canal. Tchau.